Opa, muito boa noite a senhora, o senhor, olha a edição especial de sábado, alterosa alerta de sábado para deixar você bem informado, já estava com saudade do sabadão de estar com vocês. Eu sou Ademir Santos e aqui você fica bem informado, vem comigo. Olha só, um cruzamento na cidade de Verginha vem preocupando os moradores. O trecho fica no bairro Sion. Nessa semana, um acidente no local levantou a discussão sobre os motoristas que fazem conversões proibidas no trecho e causam acidentes. O nosso repórter Ricardo Lopes e o Vinícius Cunha estiveram no local e conversaram com a vítima. Só para você ter noção, você vai ver nas imagens e depois a gente vai tocar aqui o assunto. Você pode gravar os seus vídeos e mandar para a TV. No próximo sábado você aparece aqui. Põe no ar. Richard continua machucado. Já a moto foi consertada. Tudo com o dinheiro tirado do bolso dele, já que o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Ralei bastante a bacia. Na hora ficou inchado. E foi o braço também que eu bati o braço. Ralei o braço. Eu só não ralei mais porque eu estava bastante capotado, né? Estava com três bolsas de frio e três calças. E o protetor da moto segurou bastante também o meu impacto, que não deixou eu machucar ou fraturar alguma coisa. O vigilante estava indo para o trabalho quando passava pela avenida Celina Ferreira Otoni. Richard tentou fazer a ultrapassagem. Só que o motorista do carro fez uma conversão irregular. E o motociclista bateu em cheio na lateral do veículo. Em seguida, o condutor fugiu em alta velocidade. E eu não vi que ele virou ali, né? Ele fez a rotatória proibida. Aí foi quando eu fui ultrapassar ele, ele jogou na minha frente de uma vez. E não deu tempo de escapar, não. Ele foi muito em cima ali. Aí foi quando eu caí no chão, eu fui para o lado, passei mancando. Aí ele foi e linhou, foi embora. De acordo com este mecânico, esse tipo de acidente é frequente no cruzamento. Principalmente depois que arrancaram uma placa que indicava que era proibido a conversão no local. Vira e mexe tem acidente aqui quase toda semana. Eu tenho a câmera aqui, puxo, toda vez tem um carro batendo. Inclusive um motoqueiro já bateu aqui na porta da alcina. E a gente conversou com alguns motociclistas e motoristas que fazem esse trajeto quase todos os dias. E foi unânime, todo mundo sabe que aqui é proibido fazer a conversão. Só que infelizmente tem algumas pessoas que são imprudentes e acabam fazendo mesmo assim. Você tem que ir lá na rotatória, lá embaixo, fazer a conversão e voltar. Mas tem gente que faz, não faz? Tem gente que faz, é difícil, viu? Acho errado. Proibido. É o lugar que é proibido. Depois do transtorno, Richard espera um dia que o motorista do carro possa vir se desculpar e pagar pelos prejuízos. Se ele paga o prejuízo que eu gastei nela, já dá uma ajuda já. É porque deixou, não falou nada. Aí é ruim, né? A gente tá vindo trabalhar e acontece um negócio desse, prejuízo de uma hora pra outra. Olha, o Richard, um abraço pra você. Obrigado aí, viu? Pela companhia. Poderia ter ficado pior. Porque imagina... Olha só, pega a imagem lá pra mim. Você vai ver a imagem a hora que ele estava indo. De repente, o motorista do carro começou a dar seta. O que ele imaginou? Aqui não pode virar. Ele entrou e ele bateu. Aí, olha lá, olha lá. Olha o momento, olha. O cara vai virar. Não pode virar. Teve gente que falou, mas estava dando seta. Não importa ali. Não pode virar. Não pode ali, a contramão virar. Ele tinha que descer e ir embaixo e depois pegar a rotatória e voltar. E foi embora. Tanto errado que ele estava, que ele vazou. Então, esse é um caso complicado. Cadê o nosso WhatsApp? Pro pessoal que tá acompanhando aqui o jornal, edição de sábado especial. Estamos com o Alterosa, edição de sábado novamente. Você quiser participar desse jornal no próximo sábado, você vai mandar um vídeo pra esse número que tá na sua tela aí, ó. Você manda um vídeo contando. Olha, eu tô na rua tal, no bairro tal, na cidade tal e isso tá acontecendo assim. Você manda pra cá, né? Que você vai aparecer, você vai ser o meu repórter, tá bom? Você vai ser o meu repórter. E aí, ó, o Richter, ele deu uma entrevista pra nós com exclusividade, né? Para o jornal de sábado. Olha lá que pancada. Ele poderia ter machucado, poderia ter morrido ali, ó. Poderia ter morrido. Que barbaridade. E o motorista, ó, vazou. E aí, o dono da oficina, o que ele falou? Olha, direto acontece acidente aqui. Tiraram a placa e não voltaram com a placa. Agora, é entrar em contato na prefeitura, viu, Sander, e pedir pra colocar a placa lá, dizer que não tem a placa. Mas o chão já mostra que não pode virar também. É uma barbaridade, né? Infelizmente, né, essas coisas acontecem. Então, participe do Alterosa Alerta Especial de Sábado. Vem comigo. Olha só, vamos voltar a falar agora, tá, do Lago de Furnas. Ah, meu amigo, nos últimos dias, moradores enviaram vídeos para o nosso WhatsApp, contando que o nível da represa está baixando novamente. Em alguns pontos, como na região ali do Córrego do Ouro, né, e também no Ponto da Leite, ali em Três Pontas, a situação já é preocupante. Ó, gente, o que vocês estão fazendo? Novamente, estão aí deixando a água ir embora? Inchada neles, bota no ar. Aí, Ademir Santos, da represa de Furnas. Cada dia baixando mais ainda. Eu sou a Ana, do município de Córrego do Ouro, fazendo a olho d'água. Aí, como tá baixando? Dia por dia tá baixando, cada vez mais. Olha, olha só o que ela acabou de dizer. Fala isso, muito obrigado, viu? Pode deixar o zap aí para o pessoal mandar os vídeos, como essa mulher fez. Obrigado, minha amiga, muito obrigado, viu? Obrigado pela confiança aqui da gente. Manda os seus vídeos aí, olha como ela fez o vídeo. E o Rafael já está aqui comigo, tem resposta lá de Furnas. Rafael, o que o pessoal falou? Porque a água tá indo embora. Ademir, boa noite pra você, boa noite pra quem tá em casa. Olha só, a resposta de Furnas, eu vou ler exatamente o que eles escreveram, viu? Eles disseram o seguinte, o reservatório da usina de Furnas encontra-se atualmente na elevação 762,71 metros, o que representa um volume útil de 60,48%. A usina está operando conforme despacho do operador nacional do sistema, com uma geração em torno de 340 megawatts, o que corresponde a 28% da capacidade instalada. Pra finalizar, Ademir, eles disseram que o lago da usina de Furnas é um reservatório de acumulação, que os reservatórios de acumulação normalmente trabalham enchendo no período das chuvas, de novembro a abril, e esvaziando no período da seca, de maio a outubro, Ademir. Isso quer dizer? Que? Que vai ficar desse jeito, não. É, segundo eles, no período aí, no começo era pra encher, né, nesse período, e agora realmente é pra esvaziar, que isso seria normal. Não, não é normal. Vem cá, pessoal, vocês têm, lógico, em mãos, né, vocês trabalham aí, vocês sabem, né, pela essa nota que vocês mandaram aqui pra nós. Só que é o seguinte, pessoal, muita água indo embora. Nós já mostramos, já teve casos aqui, o pessoal mostrou, água indo pra São Paulo, eles mesmos disseram, olha, a água foi pra São Paulo pra ajudar lá o Tietê. Você tá lembrado disso, Rafael, que até, né, já teve esse caso. Mas nós vamos cobrar, nós vamos cobrar, não vai ficar só em nota, não. Eu tenho certeza que o povo aí vai fiscalizar, nós vamos pra cima, nós vamos cobrar, nós queremos mais informações, queremos mais informações. E aproveitar, Rafael, parabéns pra você pelo seu aniversário hoje. Deus te abençoe, tá certo? Muito obrigado. E obrigado aí por você estar sempre firme e forte, tá bom, Rafael? Tamo junto. Muito bem. Então, dizer o pessoal aí do Lago de Furnas, vocês que estão aí, não, sempre mande vídeo pra cá, não deixe a gente sem saber, porque eu vou cobrar. Aqui, vocês têm parceiros pra cobrar, pode ter certeza, vem comigo. Olha só, tem morador na Bronca, no bairro Imaculada, na cidade de Varginha. Muita cobra, pelo amor de Deus, vem aparecendo no local. Olha a cobra! Eu vou no intervalo e já volto pra mostrar a cobra. Eu vou mostrar a cobra aqui, já, já! Muita cobra, pelo amor de Deus, vem aparecendo no local. Isso, 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 já de volta, senhora, o senhor que está acompanhando aqui a TV Alterosa. Mas agora nós teremos de volta o Alterosa Alerta, edição especial de sábado. Eu sou Ademir Santos, aqui, ó, é enxada neles. Aqui é o xerife da comunicação. Daqui a pouco eu vou dizer por que eu sou o xerife da comunicação. Vou mostrar, já, já, vem comigo. Olha só, tem morador na Bronca, no bairro Imaculada, na cidade de Varginha. Muita cobra, meu amigo, vem aparecendo no local. O que é o quê? Cobra! Vazei na marva, põe no ar. População de Varginha, do bairro Imaculada. Estamos aqui para fazer esse vídeo aqui, para alertar a população. Que nessa rua aqui, ó, José Andrade Nogueira, próximo ao Mataburro do Cachão, está aparecendo muita cobra. Muita cobra peçonhenta mesmo. Tipo Cascavel, Urutu. Tem que tomar cuidado, que está com frequência isso aqui, ó. Nas proximidades aqui do Mataburro do Cachão aqui, ó. No final da Manoel Vida, ó. Aí o barro Imaculado aqui, ó. Está à noite, mas... É, Cascavel aqui é mais ou menos uma por mês, que estão machando aqui, ó. É, infelizmente esse aqui mataram, mas não pode matar não, viu gente? Chegou aqui, já estava morta. Então toma cuidado aí, ó. Cascavel, ó, o guias da bicha aí, ó. Olha, e não é qualquer cobrinha não. É uma Cascavel. Aí o xerife da comunicação. Porque aqui eu já ponho o chapéu, tem a estrela aqui, e aqui a gente defende o povo. Não é qualquer cobrinha não, Cascavel. O que é isso, meu amigo? Olha, ó o guiso. Faz o barulho da Cascavel, Belém. Deus o livre guarde. Deus me livre. Aí nós entramos em contato com a Prefeitura. A Prefeitura falou que vai mandar as pessoas lá para limpar a região aí. Cadê o WhatsApp? Já pega o WhatsApp novamente. E aí se o pessoal não mandar, vocês entram em contato que eu cobro novamente. A Prefeitura falou que vai mandar gente aí para dar uma geral aí no bairro e dar uma olhada, pelo amor de Deus. Imagina, você está lá na sua casa, aparece uma Cascavel, né? Pega gente, criança, idoso, animal, cachorro. Pelo amor de Deus. Ave Maria. Ave Maria. Deus o livre guarde disso aí, viu? Aí a Casca. Eu falei que eu ia mostrar a cobra? Eu não falei que eu ia vir aqui e mostrar a cobra? Acabei de mostrar, viu, Belém? É, matei a cobra. Não, só a cobra. Vem comigo, mostrei só a cobra. Vem comigo. Olha só. Pesadelo de moradores na cidade de Varginha. Escorpiões vêm aparecendo em imóveis. Uma hora é cobra, outra hora é escorpião. E eles estão realmente preocupados, não sabem o que fazer. Pelo amor de Deus, gente. De cobra. Olha, esse escorpião aqui está parecendo um cachorro. Muito grande. Ah, é a televisão que é grande? Ah, então tá bom. Põe no ar. Ademir Santos, nós viemos até esta casa que fica no bairro Barcelona, na cidade de Varginha, porque os moradores estão preocupados com o aparecimento de escorpiões. Não só nessa casa, mas também na casa de vizinhos. Eles pediram pra gente dar um pulinho aqui pelo nosso WhatsApp, mandaram aí essa denúncia e a gente veio conferir de perto aqui o que está acontecendo nesta região aqui do bairro Barcelona. Eu vou conversar com a Aline, ela que pediu pra gente dar um pulinho aqui. Aline, parece que você estava limpando a casa e de repente o que você encontrou? Um escorpião. E aí, como é que você encontrou esse animal? Então, eu estava arrumando a casa, limpando a casa e aí eu fui mexer debaixo do sofá e achei o escorpião. Você acha que tem mais escorpião aqui dentro? Vocês vão fazer um pente fino? Vamos fazer um pente fino, porque é muito perigoso, né? Pra minha avó, é muito perigoso ela ficar aqui com os escorpiões e tudo. Já apareceu mais? Já apareceu. Três escorpiões. Tá certo, complicado, né Aline? E complicado ainda é porque quem mora nessa casa não é a Aline. A Aline vem aqui dar uma força pra avó dela, a dona Amélia. Dona Amélia, a senhora está com quantos anos? Eu estou com 77 anos. E a senhora fica bastante nesse sofá onde estava o escorpião? Eu fico mais deitada aqui no sofá. E o escorpião estava aqui na beirada, né Aline? E o escorpião estava aqui na beirada, aqui ó. E aí a senhora ficou preocupada, né? Eu fico preocupada. A situação não era só na casa da dona Amélia, não. Em muitas residências aqui está tendo essa incidência do aparecimento de escorpião. O senhor de Jair, ele mora aqui na frente. O senhor estava me falando que num vizinho aqui apareceu três outro dia? Apareceu três, eles pegaram três escorpião ali atrás do barracão ali, entendeu? Eles olharam a minha casa que não tinha não, mas lá eles acharam três escorpião lá. Quem que veio aí, a prefeitura? É a prefeitura. Veio um rapaz e duas moças na caminhonete. Aí fizeram um pente fino aí. Fizeram um pente fino ali, até mandou um pouco de tampo nos ralinhos e tudo, nas caixas de gordura, deixar tudo tampadinho com tela. Entendeu? Só um pouco aquele ralinho que fecha e abre. Isso que a orientação deles foi essa aí. O senhor fica preocupado? Pô, é que todo mundo fica, né? Meus netos vêm aqui, né? Ali tem criança, né? Essa é a reclamação do povo aqui do bairro Barcelona. Eles estão falando que está aparecendo muitos escorpiões e a gente da TV Alterosa veio ver de perto o que que eles estão passando, o que que eles estão sofrendo com esses escorpiões. Com imagens de Vinícius Cunha, Cadu Lopes para o jornalismo da Alterosa. É, eu vou falar para o Cadu, não é só passar o pente fino não, viu? Ali tem que passar inchada, pente grosso, randap, creolina, sabe que creolina? Não é para ter que passar fogo, pelo amor de Deus. Olha a linha aí, olha isso, né? O Dijair também acabou de falar com o Cadu Lopes. Olha o tamanho desse escorpião aí, gente. Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse escorpião. E aquela senhora, né? A vovó aí da Aline sentada lá no sofá. Mamãe dá um abraço aí para a Marli, para todo mundo que está acompanhando também aqui o Alerta, o povo lá do bairro. Olha, ela está deitada lá no sofá e o cavalo do escorpião do lado. E tem uma criança lá também que vocês viram. Pelo amor de Deus, olha, um escorpião desse tamanho aí, se ele picar uma pessoa, acabou. Vou te falar um negócio, peraí, ele chega a urrar, se não morrer. Ele urra! A prefeitura falou que já foi lá na região, já fez uma limpeza, né? Limpou ali e agora... O negócio, gente, é o que a gente não vê. É para dentro dos bueiros, no chão. Rapaz, tem que jogar um produto ali. Qual o produto bom para jogar lá, velhinha? Galinha, para comer? Galinha? Mas como é que eu vou pôr a galinha dentro do buraco? Dentro do bueiro? Né? O que é isso? Está louco, rapaz. Pelo amor de Deus, jogar um trem aí. O que que mata? Eu não sei o que que mata escorpião, chinelada, né? Mas cuidado, hein? Cuidado que o veneno desse trem é coisa do capeta. Escorpião é do diabo. Vem comigo. Por que que serve escorpião, hein? Só para ferrar com a gente. Deus me livre. Olha, a gente mostra como fica agora o tempo durante a semana. A Graziele Raposo, ela tem as informações. Cadê a Grazi? Conta o tempo para nós aí, Grazi. O tempo continua aberto e não há previsão de chuva para os próximos dias do sul de Minas. Em Varginha, as temperaturas ficam entre 13 graus ao amanhecer e 24 graus no meio da tarde. Em Cambuquira, também não há previsão de chuva e as temperaturas oscilam entre 12 e 24 graus. E em Jacutinga, tempo aberto e temperaturas entre 15 e 26 graus. Olha, eu não prestei atenção no tempo não, porque a Grazie está tão bonita com esse chapéu aí, que eu nem entendi o que ela falou, nada. Eu não sei se vai chover, relampear, trovejar. Eu fiquei olhando na Grazie tão bonita que eu nem sei. O que que ela falou? Vai chover? Hã? Cuidado com o leiteiro. Por quê? Boei na marva. Vem comigo, vem com o papai. Olha só, daqui a pouco, o Destaque da Semana, viu? É o que foi notícia no Sul e Sodoeste de Minas Gerais. Você vai ver já, já. Ó, Grazie, que negócio é esse de leiteiro aqui? Fiquei puto de raiva, hein? Fiquei puto de raiva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto